Os bombones! Vou ensinar para vocês fazer um estrogonofe perfeito, rápido, gostoso da Estrela Smith. Gente, rapidamente, vamos para os ingredientes. Pessoal, vocês vão necessitar uma cebola inteira cortada, um pouco de cheiro verde cortado, duas colheres de azeite de oliva, uma colher de manteiga, como vocês veem aqui, duas colheres de sopa de ketchup, pimenta negra, como vocês veem aqui, dois dentes de alho cortado pequenininho. Gente, eu ponho alho porque o estrogonofe tem que ter sabor, tá, pessoal? Vocês vão necessitar uma latinha de champignon, aqui tá lavado, escorrido, os champignones, tá? Aqui eu tenho meio quilo de peito de frango, tá, pessoal? Meio quilo de peito de frango. A gente vai acompanhar isso com arroz branco e patata parra, que seria patata palha, aí. Pessoal, é muito importante, tá? A nata, que aqui no caso seria o creme de leite, olha, esse creme de leite, gente, é para cozinhar, para fazer o estrogonofe e tudo. E tem esse creme de leite daqui, que é para montar chantilly, não são os mesmos. Esse daqui, por exemplo, não se monta chantilly, não se consegue montar, eu já tentei montar chantilly e não consegui. Esse é mesmo para esses, vamos, essas salsas e tudo isso, né? Esse a gente faz. E esse daqui, essa nata aqui, que seria o creme de leite, é para montar chantilly. Pessoal, claro, como vocês já sabem, eu vivo na Espanha, então é tudo diferente. Tem duas coisas, ou seja, dois cremes de leite diferentes. Agora no Brasil, eu não sei se tem um creme de leite para tudo ou também tem essa diferença, tá? Então, o creme de leite que a gente vai usar é esse aqui, para cozinhar, para fazer o estrogonofe. Esse aqui é só para fazer chantilly mesmo, tá? Ok, pessoal? Então, meus bombones, vamos pôr a mão na obra e vamos lá fazer esse estrogonofe maravilhoso. Primeiramente, a gente vai pegar o nosso azeite de oliva, que vocês têm aqui duas colheres de azeite de oliva. Vamos pôr o nosso azeite de oliva, pessoal. Vamos pôr o nosso frango, que aqui eu tenho no cacho. Vamos pôr o nosso frango. Vamos dourar esse frango, tá, pessoal? Primeiramente. A gente vai dourar esse frango. Pessoal, quando vocês comecem a dourar esse frango para o estrogonofe, porque o frango tem que estar dourado. O que vocês vão fazer, pessoal? Acrescenta um pouquinho de sal, tá? Aqui no caso, eu vou acrescentar um pouquinho de sal, como vocês veem aqui, no frango. Tá? Somente com azeite de oliva, vocês vão dourar esse frango, pessoal. Vamos deixar dourando aqui. E a gente já volta com ele douradinho para a gente seguir o nosso estrogonofe. Vamos lá! Então, meus bombones, seguimos aqui dourando o nosso frango, tá? A gente tem que deixar bem douradinho. E a gente vai pôr um pouco de pimenta negra no frango, tá, gente? Um pouco de pimenta negra. Eu aqui, no caso, vou moer no momento a pimenta negra, como vocês veem aqui, ó. No momento, eu ponho a minha pimenta negra em cima do frango. É como eu falei, pessoal. Vamos dourar só com azeite de oliva um pouco de sal e a nossa pimenta negra. Aí, ó. Já tenho a minha pimenta negra colocada. Agora a gente segue dourando, porque o frango tem que ficar douradinho, tá, pessoal? O estrogonofe tem muito sabor. Gente, que cheiro maravilhoso! Esse frango douradinho aí, ó, tá começando a ficar dourado. É como eu falei, gente, duas colheres de azeite de oliva é o suficiente pra dourar o teu frango. Porque a gente, a nata, praticamente, o creme de leite, gente, já tem gordura. Então, se você pôr muito azeite pra, muito azeite pra fritar, fritar, para dourar o frango, o teu estrogonofe vai ficar aquele estrogonofe azeitoso, né? E não é essa a tendência. Porque a comida, gente, que eu preparo, ela é muito boa, mas aquela coisa. Eu não gosto de comida com muito azeite, não. Sabe? Eu ponho o suficiente aonde a gente tem que ter. Aí, ó. Tá ficando douradinho. Vamos esperar um pouquinho mais pra ele ficar bem douradinho. A gente já retira e a gente segue a sequência. Tá mesmo, bônus? Vamos lá. Uma vez que você já tem dourado, olha, como vocês veem, ó, tá douradinho o frango, olha. Uma vez que você tem douradinho o seu frango, o que você vai fazer, pessoal? Retira ele. Retira o teu frango, passa pra um outro recipiente, quando ele já tá douradinho. Tá? Somente com sal e pimenta do reino, tá, pessoal? Olha, que douradinho ele ficou. Uma vez que você já tem teu frango douradinho, agora é o momento da gente ir com a cebola. Vamos pôr um pouquinho, pouca coisa de azeite de oliva. Vamos pegar a nossa cebola aqui, que vocês estão vendo. Vamos pôr a nossa cebola. Vamos sofreir a nossa cebola, pessoal. Primeiramente, a cebola. Nada de pôr o alho e nada disso, hein, gente? Porque senão o alho se queima e não é essa a tendência do estrogonofe. Vamos pôr a nossa cebola e vamos sofreir-la até dourá-la. Vamos lá. Aí eu já entro com os outros ingredientes. Vamos sofreir a nossa cebola. Aqui caiu dois pedacinhos de cebola, eu vou pôr ele pra dentro. Vamos sofreir a nossa cebola. Uma vez que está sofreída, eu volto com vocês pro segundo passo. Pra um passo mais do estrogonofe. Gente, é rápido, fácil, tá? Não tem pérdida e nem segredo. Vamos lá. Uma vez que a gente já tem mais ou menos ela sofreída com esse pouquinho de azeite de oliva. Gente, vamos agregar a manteiga. Vamos lá. Vamos pôr a nossa manteiga. Pra dar aquele toque e aquela cor maravilhosa. Aí, ó. Eu sofreia a cebola, pessoal, coisa de um minuto e meio, dois minutos, antes de pôr a manteiga. Tá ok? Vamos lá. Vamos seguir sofrendo isso aqui. Até ela ficar douradinha. Aí, ó. Ela já está começando a pegar cor. E uma vez que ela pegar a cor, a gente já entra com o alho, que vocês veem aqui. A gente já entra com o alho. A gente já entra com o cheiro verde. E por último de todo, a gente vai já entrar com o creme de leite, mas depois que a gente já pôr o frango da gente. Vamos lá. É fácil, pessoal. Não tem pérdida. Vamos lá. Aí, ó. Ela está ficando douradinha, a cebola. Olha, a cebola já está praticamente quase dourada. A gente, agora, nesse momento, a gente vai pôr o nosso champignones. Vamos pôr o nosso champignones. Misturando com a nossa cebola. Vamos pôr agora o nosso alho e o nosso cheiro verde, pessoal. Vamos lá. Que é esses dois últimos ingredientes aqui. Vamos pôr o nosso alho. Vamos pôr o nosso cheiro verde. Vamos lá. Pessoal, toda a minha comida leva cheiro verde. Por quê? Porque, gente, o cheiro verde, ele dá um sabor extraordinário nesses tipos de comida. É como eu falei. Cheiro verde eu só não utilizo, às vezes, até no arroz, mas quando eu faço um arroz três delícias, algum prato espanhol. Tá ok? Mas, olha, olha o visual disso aqui, pessoal. Maravilhoso. Gente, tem pessoas que não gostam de champignones. Isso vai a gosto de cada um. Tem pessoas que põem até azeitona dentro do strobonofe, mas isso vai a gosto de cada um. Aqui, no caso, eu estou usando champignones. E olha que maravilha. Gente, vamos pôr o nosso frango já de uma vez aqui. Olha, o frango douradinho. Delicioso. Pronto. Vamos seguir removendo isso, pessoal, por três minutinhos, tá ok? Antes de pôr os últimos ingredientes do strobonofe. Vamos lá. Tudo bem douradinho, tudo muito delicioso. Então, pessoal, vamos franjar esse strobonofe bem douradinho e bem gostoso. Vamos pôr o nosso creme de leite, pessoal. Eu tenho aqui, gente, 500 gramas de creme de leite, tá? Porque o strobonofe eu gosto com muita salsa, tá ok? Vamos pôr o nosso creme de leite. Vamos pôr todo. Assim, como vocês estão vendo, olha. E agora a gente vai remover suavemente, tá, pessoal? Assim. Vamos integrar todos esses ingredientes do strobonofe. Um strobonofe super cremoso, maravilhoso, da Estrela Smith. Olha, uma paixão, gente. Uma paixão. Um strobonofe com cor, com corpo, com sabor e maravilhoso. Tá vendo, gente? Não fica aquele strobonofe azeitoso, cheio de azeite, que eu não suporto muito azeite na comida. Vamos agora, por último, agregar o nosso ketchup. Vamos lá. Vamos pôr o nosso ketchup. Pra dar aquela corzinha no nosso strobonofe. Pessoal, isso vai do sabor, do gosto de cada um, tá? Se você gosta dele mais escuro, você põe mais ketchup. Se você gosta dele mais pálido, que é no meu caso, eu gosto dele um pouco mais clarinho. Porque senão, pessoal, se vocês põem muito ketchup, vai ficar com gosto de hambúrguer. Vai ficar com gosto de qualquer coisa, menos de strobonofe. Então, você tem que apreciar o sabor do creme de leite, tem que apreciar o sabor do frango e tem que apreciar o sabor de todos os outros ingredientes, tá ok? Pronto, pessoal. Uma vez que você tem os ingredientes todos integrados, você vai deixar isso cozinhando apenas por três minutinhos em fogo baixo, tá? Por três minutinhos unicamente. O que a gente vai fazer? A gente vai tampar isso e vai deixar cozinhando em fogo baixo durante três minutinhos e já voltamos. Vamos lá. Vocês destapam, dá uma removidinha. Pessoal, aqui eu tenho meia tacinha de leite integral. Eu vou adicionando pouco a pouco um pouco de leite integral. Pessoal, não ponha água. Por quê? Porque a água, gente, faz praticamente o creme de leite ficar um pouco mais insípido. Então, o teu estrogonofe, ele pode perder bastante o sabor e ficar bastante insípido. Porque a água, pessoal, a gente utiliza para cozinhar alimentos, né? Ou para fazer um biscoito, o que seja. Mas no caso do estrogonofe, eu aconselho, porque estrogonofe é uma receita minha, eu aconselho leite integral. Eu vou adicionando pouco a pouco o meu leite. Olha como está ficando cremoso, pessoal. Cremoso. Ele não fica naquela consistência compacta. Ele fica bem cremosinho. Tem todo o seu sabor e nutrientes aqui, de todos os ingredientes, incluindo o creme de leite. Como vocês veem aqui, olha. Uma verdadeira delícia. Meia taça, praticamente, de... Ou xícara, né? Meia xícara de leite integral. Eu vou adicionar todo. E pronto. Aqueles três minutinhos que eu deixei ele cozindo. Eu vou deixar um minutinho mais, nada mais. E nosso estrogonofe está pronto, pessoal. Olha. É só levantar fervura e você já pode apagar o fogo que o teu estrogonofe já está pronto. Olha, gente. Olha que maravilha, pessoal. Aí, ó. Já levantou fervura. É como eu falei, gente. Adiciona leite integral, tá bom? Se você quer leite desnatado, você também pode pôr, tá? Eu adiciono integral porque a força do estrogonofe, o sabor, é muito mais impactante. Conserva todo o sabor do creme de leite, todo o sabor dos ingredientes. Olha. Tá pronto o nosso estrogonofe cremoso, gostoso e maravilhoso. Vamos lá, pessoal. Vamos servi-lo e vamos acompanhar o ingrediente clave. O arroz branco, que seria o arroz branco, que eu já tenho feito. E a batata palha. Que no momento se faz uma batata palha. E eu ensino no momento para vocês. Vamos lá. Vocês descascam uma batata. Assim de simples. Descasca, lava ela bem lavadinha. Então a gente vai passar isso pelo ralo, tá, gente? Eu tenho aqui um ralo para passar a batata, tá? No caso, olha. Eu vou transformar ela praticamente em palha, tá? Eu vou ralar essa batata nesse ralador. Olha como vocês estão vendo aqui como está ficando, tá ok? Vamos lá. Vamos ralar toda essa batata. Que a gente vai passar ela com uma peneirinha. E vamos lavar-la para a gente fritar, gente. Para fazer a batata palha, tá? Essa é a famosa batata palha. Aqui em Espanha se consome bastante batata palha. Pessoal, tem gente que compra a batata palha. Eu não. Eu faço a batata palha. Isso de comprar... É como a lasanha que vocês viram, né? Eu faço as placas. E a batata palha é o mesmo, tá? Vamos ralar toda essa batata. Vamos passar ela com uma peneirinha e lavar-la. Olha, como vocês estão vendo. Ela fica super fininha. Ela fica como realmente palha. E aí a gente já frita ela. Que é questão de um minuto para fritar isso. Nada mais. Vamos lá. Termino de ralar isso aqui. E a gente volta para fritar ela. E em uma panela, uma cacerola, vocês põem azeite de girassol. Põe o azeite para esquentar bem. Pessoal, eu tenho a minha batata lavada, ralada. Como vocês veem aqui, a batata palha, né? Aqui no caso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar essa batata para fritar. Pessoal, para recolher essa batata, eu necessito um auxílio de um colador de metal. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos adicionar a nossa batata palha para ela começar a fritar. Gente, ela é muito rápida, tá? A batata palha é muito rápida, pessoal. Tem que tomar muito cuidado com o azeite, tá gente? Porque o azeite realmente... Não joga ela toda de momento. Porque o azeite pode sair tudo para fora e derramar. Tá ok? Então, você vai pôr de pouco a pouco. Como eu estou fazendo aqui. No caso, olha. Já tenho toda a minha batata palha posta aqui dentro. Vamos esperar ela dourar. É coisa muito rápida, pessoal. E a gente vai recolher com isso. E eu vou ensinar um estilo de decoração para vocês, que vocês vão amar. Vamos lá. Vamos fritar ela. Olha, ela vai num momento... Porque como ela está ralada, ela está tão fininha... Pessoal, não esqueça de lavar a batata por causa do amidão, hein? O amidão é muito importante você retirar da batata. Uma vez que ela está assim, douradinha, como vocês estão vendo aqui... Vocês recolhem ela, como eu estou fazendo aqui... Um papel absorvente e um pratinho. Então, vocês vão pôr a batata palha toda aqui. Moreninha assim. É que eu gosto ela, gente. Bem fininha assim, moreninha, tá? E é o que a minha filha está acostumada a comer, tá? Ela bem moreninha. Então, vocês recolhem bem ela. Olha, que maravilha de batata, gente. Tem gente que gosta um pouco mais gorda, um pouco mais... Os fios, incluso um pouco mais grossinho. Isso vai do gosto de cada um, tá, pessoal? Eu gosto dela, particularmente, assim como palha mesmo. Porque o nome batata palha já diz tudo. Ela tem que ser como uma palha, como vocês estão vendo aqui, ó. Uma palha. Pronto. Uma vez que a gente recorre, pessoal, eu vou dar um truque para vocês fazerem uma decoração maravilhosa nesse estrogonofe. Olha só, gente. Vocês pegam duas raminhas de salsinha, tá? Como vocês estão vendo aqui. Gente, cuidado, que espirra muito, tá? E vocês põem a salsinha. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou tampar porque ela espirra muito. Vamos fritar essa salsinha, olha. Dois raminhos de salsinha. Assim, olha. No momento que vocês põem, vocês tampam, se acaso, tá, gente? Para não espirrar. Vocês movem ela. É salsinha frita. Simplesmente para uma decoração, né, pessoal? Isso eu uso muito no restaurante. Ela fica frita e ela fica muito bonita para pôr na decoração, tá, pessoal? Então, olha, vai no momento ela frita. A salsinha frita. Então, o que a gente vai fazer? Vamos recolher essa salsinha. Uma vez que ela esteja frita. Olha. Se frita ela. Aqui eu tenho a minha batatinha palha. Vamos pôr aqui do ladinho para ela ficar escorrendo. Olha a batata, gente. Que maravilha. Vamos recolher a nossa salsinha frita. Vamos pôr aqui do lado. E isso é para decoração, tá, gente? Logo depois que ela se escorre, ela fica realmente dura, tá? Ela não fica blanda assim, não. Ela fica meio durinha. É para decoração, tá, gente? Vamos lá, meus bombones, para a parte final. Vamos servir o nosso estrogonofe com o nosso arrozinho branco. E vocês vão ver que delícia. Vamos lá, meus bombones. Então, meus bombones, olha o resultado de um estrogonofe rápido, maravilhoso, simples de fazer. Aqui eu tenho o meu estrogonofe cremoso, meu arroz soltinho. Eu pus a salsinha frita em cima do arroz para decorar. A nossa batata palha. Gente, quando se trata de batata palha, ela tem que ficar com uma palha mesmo. E douradinha, assim como vocês estão vendo. Isso é a verdadeira batata palha. Agora, da outra forma, é uma batata fina, cortada e frita. A que sim, para mim, tem que ser batata palha. Verdadeiramente. Isso foi tudo, meus bombones. Esse é o estrogonofe, preparado pela Estrela Smith. Um estrogonofe perfeito, uma delícia de manjar. Fique com Deus e já venho com outra receita. Um beijo e um cheiro no coração de todos vocês. E até a próxima. Mua! 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 Tchau.